Finalmente chegou o dia de a gente fazer o tour pela área de convivência. Finalizando assim então todo o processo de transformação e modificação, tudo gastando pouco, faça você mesmo, aproveitando o que tem, quem acompanhou desde o início viu todo o passo a passo do que nós fizemos. Agora nós vamos para a decoração final. Você que está chegando agora, meu nome é Cássia Guimarães, aqui a gente decora sem estresse. Aproveita, se você gostar, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, você que está chegando agora e apete o sininho para receber notificação. Eu convido você a entrar e a se sentir em casa. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos começar a decoração. Vocês viram que eu limpei o chão e eu terminei os bancos. Ainda não fiz a pintura que é ir lixando. Como eu falei com vocês, eu vou deixar curtir mais um pouco e aí depois eu vou fazer, finalizar. Mas eu já vou decorando tudo para terminar, finalizar a área externa. Vai ter outras coisas para serem feitas, sempre tem mudanças, na nossa casa sempre tem mudanças. E aí eu vou compartilhando com vocês. Bom, primeiro aqui eu tenho esse meu Kofu, que eu comprei para a Naíba, esse cesto, que eu vou usar ele. Aqui dentro eu coloquei a ração da gaia, porque a ração da gaia às vezes fica jogada, fica no banco aqui, que eu não gosto de pôr no chão, ou então em cima da mesa. E aí eu vou colocar aqui dentro do Kofu e vou colocar essa almofadinha aqui em cima. E quando a gente fica aqui fora e quiser encostar as costas, tem uma almofadinha sob essa lente. E tem mais uma outra aqui que eu trouxe, vou usar esse bulezinho que eu fiz isso aqui nele, porque ele quebrou aqui na ponta, não dá nem para ver, mas quebrou. Aí eu não quis jogar fora, aproveitei ele e está aqui, vou colocar ele na decoração. Vou colocar esses vidros, cinco vidros, né, de loja de essência, né, e eu fiz essa peça aqui. Tá quieta, deixa eu mostrar para vocês, eu fiz essa peça aqui, é tipo um caixotezinho, olha, é fácil, não é difícil. Eu fiz o tamanho para comportar os cinco vidros aqui, e essa madeira é a madeira que eu já tinha, e é uma madeira boa. Olha, uma madeira boa, aí o que eu fiz? Eu, ela era comprida, porque ela é do extrato da cama desse banco aqui que a gente tem aqui, na área aqui de convivência. Nós fizemos esse banco, e o extrato dessa cama era de madeira mesmo. E aí eu tenho algumas, algumas, sobraram algumas peças, aí eu peguei, fiz isso, cortei três, três dessas aqui, uma para um lado, outra para o outro, e outra para o fundo. Então foram três peças, coloquei betume para dar um pouquinho, uma leve escurecida, não muito. E essas duas ripas aqui, que na verdade são ripas bem grossas, não é uma ripa fina, mas se vocês quiserem, pode fazer de ripa mais fina, é porque eu fiz o material que eu tinha aqui. Aí ficou assim, aí eu vou botar os vidros, vou botar as flores, e vou mostrar para vocês como vai ficar. Deixa eu mostrar para vocês, eu fiz, eu mostrei para vocês o que eu já tinha mostrado, né, da parede do vídeo passado. Quem não viu o vídeo passado, vai vendo as mudanças que sofreram, as transformações que está sofrendo, a área de convivência, e agora nós estamos finalizando com o tour, e a decoração, né. Aí eu coloquei as cestinhas, eu fiz esse crochê na ponta, de fio de malha, fiz nessas cestinhas todinhas que eu tenho. E eu vou deixar ela aqui na área de convivência, quando eu precisar usar para pão de queijo, para pãozinho, para o que for, já tem aqui. E aí, vamos deixar aqui, vou usar essa cesta, que eu já botei aqui a pinha, minha espinha, e vou usar essa cesta aqui, que geralmente eu uso para botar algum utensílio, às vezes para botar fruta, e essa daqui é para cobrir, né, tipo cobre-bolo, pão, essas coisas. E ela é assim, tem uns desenhos aqui, ela é muito bonita em azul, olha que lindo, o trabalho dela. Eu vou deixar ela aqui também. E também eu fiz esse arranjo aqui, para poder colocar. Aí fiz uma gracinha de botar amarradinho aqui, com o mesmo pano do quadro. Um banquinho, dei uma pintadinha nele, de branco assim, mal pintado mesmo, riscado, vou dar mais uma mão de tinta nele depois. E, por fim, fiz esse abajurzinho aqui, coloquei a cúpula, para poder colocar, de uma jarra. Tentei comprar um vaso maior, para colocar, mas por enquanto vai esse aqui, que também vai ficar bonitinho. E vamos lá começar a decoração. Vamos começar com o aparador. Ah, eu esqueci de mostrar esse aqui para vocês, esse aqui eu já tinha mostrado anteriormente. Também tem vídeo no canal ensinando. São três peças, mais uma é da minha irmã, e as outras duas são minhas. Tchau. 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 para colocar quando eu fizer isso eu mostro para vocês onde eu decidi colocar e finalmente a área que sofreu a transformação vou mostrar mais de perto cada detalhe para vocês e para quem está chegando agora vou mostrar esse aqui é um cesto que lá em parnaíba e foi onde nós compramos se chama cofo e aqui são os descansos né que foi foram colocados aqui para decorar esse canto com a ponta né de fio de de malha de crochê e pode fazer até mais com barrado bem grande para ficar tipo ficar um suplá um jogo americano né e aqui também cestinhas essas cestinhas elas tinham alça de porcelana mas acabou com o tempo quebrando que eu tenho elas há muito tempo e aí para não jogar fora eu fiz delas quadrinhos anteriormente aqui na área de convivência tinha aqui dentro uns quadros um vasinho de barro com suculentas aí esse cantinho ficou assim aí eu peguei um jarro que eu tinha né e fiz esse abajur mas eu pretendo comprar um um pouquinho maior para fazer e tudo e aqui embaixo é uma cesta cheia de pinha aí eu coloquei aqui esse prendendo da cesta para quando quiser decorar com ela aqui é aquelas cestas que eu já havia mostrado para vocês também que fica aqui bom aqui esse cantinho esse quadro que eu fiz também esse jogo americano suplá como melhor vocês acharem também tem vídeo no canal foi feito e aí eu tive essa ideia de fazer ele dessa forma fiz essas florezinhos esse aqui é o filho de fio de malha coloquei a palavra home e aí essa essa moldura eu achei ela na rua jogada fora por coincidência e aí eu falei nossa essa moldura tá boa vou levar para ver se eu encaixo ela no projeto da área de convivência e dito e feito aí peguei essa tela aqui de viveiro coloquei tirei o fundo coloquei essa tela de viveiro e pintei ela de dourado para dar um charme conforme eu falei com vocês né e aqui é uma chaleira de chá eu tenho uma outra dela mas ela quebrou exatamente acho que aqui ó não é aqui ó no cantinho nesse cantinho aqui não nem pra ver aqui ó nesse cantinho e aí eu coloquei essas essas duas corredinhas que eu ganhei de uma senhora amiga minha amiga minha que me deu minha irmã da igreja e aqui eu peguei e botei esse lacinho aqui só para dar um charmezinho e fazer uma uma composição né uma composição né uma composição com o quadro também fiz esse arranjo com cigônio coloquei esse banco que a coringa ele vai para a cozinha ele vai para o banheiro ele vai coloquei né um quarto e passeia pela casa para auxiliar aí coloquei ele aqui que eu acho que tem tudo a ver olha isso tem tudo a ver ele aqui e aí embaixo eu coloquei as cestas que geralmente eu uso quando tem muita fruta para colocar na gamela ou então mesmo para colocar pães. Ali essa peça tem vídeo no canal, foi feito também, só que a que tem no canal ela é grande, ela está até lá na frente, ela é grande para colocar plantas. Ali é uma cesta cheia de pinha, acho que eu já mostrei para vocês. E essas cestinhas que eu aproveitei elas e fiz essa barra aí de crochê, que deu todo um charme e pode reaproveitar também na mesa posta. E ficou dessa forma e, por final, a nossa cortina. Pena que o tempo não está ajudando, né? Não está cooperando. Está muito nublado, mas essa é a nossa cortina. O tapete, esse tapete é de sisal, mas ele é tudo trabalhado assim, ó gente, tudo trabalhado. Olha a trama dele. É todo o bordado que foi feito. Muito bonito ele. E aqui eu vou tirar. Aqui são as almofadas. Deixa eu ver, deixa eu colocar elas aqui. Espera aí, deixa eu tirar elas. E aqui foi como ficou a mesa. Tem ainda, gente, as três cadeiras para fazer azuis, mas, por enquanto, elas vão ficar lá, não é uma prioridade assim de imediato. E essas duas cadeiras aqui, eu estou em dúvida se eu pinto elas ou não. Essas duas cadeiras eu estou em dúvida se eu pinto ou não elas. E aí, eu vou ver. E aqui eu, finalmente, a peça que eu fiz, também foi uma peça que eu fiz, muito simples, tem nada de complicado. Com três madeirinhas dessas iguais, uma para um lado, outra para o outro, e outra para colocar embaixo. Duas ripas, fechando na lateral, pronto. Pode prender até com prego. Se não tiver parafuso, pode prender com prego. E é até melhor prego que não aparece. Ficou dessa forma. E coloquei também esses vidros que eu comprei, já tem algum tempo, em loja de essência. São vidros especiais para colocar essências, né? Para conservação do aroma. Isso. Achei que ficou uma graça. E aqui eu posso colocar a gamela também. Tirar ele, colocar a gamela aí. E aqui, eu posso colocar ele, posso colocar ele nesse, aqui nesse lado. Aí, eu vou ter que, o quê? Pegar esse, essa, essa composição aqui. E colocar desse lado. Ou então, colocar ao contrário. Deixar ela aqui mesmo. Colocar a peça que eu fiz da mesa aí. Vamos fazer isso, para ver como é que fica? Olha como ficou aqui. Eu, particularmente... Não é que eu achei que ficou feio, não. Também ficou bonito. Mas... Aqui eu achei que foto é bonito. Não ficou feio, ficou bonito, mas... Eu prefiro... A composição que estava. Não sei vocês. A mesa, como ficou, os bancos. Essas cadeiras que ficam na cabeceira. Se eu pinto, se eu não pinto. O que me dizem aí vocês? É... Qual a mensagem que eu gostaria de passar com essa decoração? Sempre quando a gente faz uma mudança num cantinho da nossa casa... Às vezes não é só dinheiro, né? Uma casa grandona, um espaço bonito, onde você vai na loja e compra, decora com facilidade, compra aquela peça e tudo... Ela não... Muitas das vezes pode não imprimir simplicidade. Porque a gente vê que o sinônimo de simplicidade é aconchego. Aconchego. E aconchego são esses detalhes que a gente mesmo até pode produzir. E a ideia aqui é exatamente essa. É você mudar uma decoração, o cantinho da sua casa, sem necessariamente precisar gastar tanto. É... É realmente aproveitar o que tem, fazendo mudanças, como eu fiz mudanças aqui, como eu fiz mudanças aqui, aqui. Vocês acompanharam aí todo o processo. É... Aqui também... É... Tu vê que eu aproveitei, né? Foi garimpo achado na rua. Tudo isso também, ó, aproveitamento, quebrou, vamos aproveitar. Uma peça tão linda, vou jogar fora. Tudo reaproveitamento. E... Da mesma forma, a cortina. Eu tinha essa cortina aí, que é até... Quando que sobrou da cortina da sala. E aí, eu aproveitei e coloquei aqui. É... Aqui é a mesma coisa, madeira que eu tenho. E aí, eu fiz esse... Essa peça. É... Os móveis, quer mudar? Nada que uma pintura não... Não mude, não transforme. Tinta, que eu já tinha aqui, não precisei comprar. E é isso. Essa é a ideia. Espero que... Esse vídeo tenha inspirado vocês. É... Esse realmente é o meu desejo. Que ajude você aí a... A pensar... A aguçar... A sua... Criatividade... Pra mudar o cantinho também na sua casa. Pessoal, pra mim... Valeu muito a pena... Ter feito... A mudança... A transformação... Nesse ambiente... Sem gastar... Praticamente nada. Porque... Tudo eu tinha... Tudo que eu fiz aí... Eu tinha em casa. Tudo que eu utilizei... Eu já tinha na minha casa. Tanto pintura... Tudo... Eu já tinha. Então... Pra mim... Se motivar você... Valeu a pena... Ter feito esse conteúdo. Ah, pessoal... Não posso... Deixar de... Finalizar esse vídeo... Me despedindo de vocês... Sem lembrar vocês... Que... Sexta-feira... Às 17 horas... É o nosso café da tarde... É... Vou comemorar meu aniversário com vocês... Eu fiz terça-feira, né... Meu aniversário... E aí... Vou aproveitar agora nessa sexta... Pra gente... É... Ficar juntos... Pra comemorar não só meu aniversário... Mas também... Para a gente conversar um pouco... Se conhecer melhor... Tá bom? Aquele beijo... No coração de vocês... Uma semana hiper... Super... Abençoada... Aguardo vocês... Amanhã... Às 17 horas... É... Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.